Olá pessoal, muito bem-vindos a quarta e última mensagem da série A Estrela, os Magos e o Rei Estamos aí na semana que antecede o Natal Nesse sábado, pra você que tá assistindo esse vídeo, recebendo dessa administração Na semana que nós postamos, estamos postando no dia 21 de dezembro de 2022 Nesse sábado é véspera de Natal, domingo é o dia que nós celebramos o nascimento de Cristo Pra concluirmos aí a mensagem e desejar pra você um feliz e abençoado Natal O título da mensagem de hoje é Os Magos Vindos do Oriente Vamos aprender muito com esse grupo que veio do Oriente Pra presentear, pra adorar o Rei de Israel, o Messias, o nosso Senhor e Rei Jesus Cristo Mas antes de continuarmos, não deixa de curtir esse vídeo De se inscrever no canal se você ainda não fez, ativando as notificações Só esse engajamento ajuda o algoritmo do YouTube a entregar esse vídeo pra mais e mais pessoas Pra que mais e mais pessoas sejam alcançadas e abençoadas É esse um dos nossos principais objetivos aqui no canal O texto que nós estamos lendo tá lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 2 A partir do verso 1, a Bíblia diz assim Depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes Magos vindos do Oriente chegaram a Jerusalém E perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado E com ele toda Jerusalém Tendo reunido todos os chefes dos sacerdotes do povo e os mestres da lei Perguntou-lhes onde deveria nascer o Cristo E eles responderam Em Belém da Judéia Pois assim escreveu o profeta Mas tu, Belém da terra de Judá De forma alguma és a menor Em meio às principais cidades de Judá Pois de ti virá o líder que como pastor Conduzirá a Israel o meu povo Então Herodes chamou os magos secretamente Informou-se com eles a respeito do tempo exato Em que a estrela tinha aparecido Enviou-os a Belém e disse Vão informar-se com exatidão sobre o menino Logo que o encontrarem Avisem-me para que eu também vá adorá-lo Depois de ouvirem o rei Eles seguiram o seu caminho E a estrela que tinha visto no oriente Foi adiante deles Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino Quando o tornaram a ver A estrela encheram-se de júbio E ao entrarem na casa Viram o menino com Maria, sua mãe E prostrando-se o adoraram Então abriram os seus tesouros E lhe deram presentes Ouro, incenso e mirra E tendo sido advertidos em sonho Para não voltarem a Herodes Retornaram a sua terra por outro caminho Olha que texto interessante Muito se é especulado sobre quem eram Esses magos vindos do oriente A tradição e as canções Nos pregam uma mensagem Que não tem muito respaldo Com a palavra de Deus Muitos afirmam aí Que eram três reis magos Mas a Bíblia não fala O número exato de magos Que vieram ali do oriente Muitos afirmam que eram reis magos Mas a Bíblia não fala que eram reis Falam que eram magos Estudiosos Pessoas que estudavam ali A estrela Ou as estrelas naquela época Muitos falam que eles chegaram Até Jesus lá no estábulo Lá onde quando o bebê Jesus estava ainda na manjedoura Mas a Bíblia não diz isso A Bíblia diz que quando eles chegaram ali Para presentear Jesus A família já estava na casa Jesus já estava numa casa Segundo ali os relatos Nós podemos estimar aí Que Jesus teria entre 0 e 2 anos de idade Porque foi esse o número que Herodes usou Para determinar ali que todas as crianças Até 2 anos fossem mortas Ele mensurou o tempo ali Entre o encontro com os reis magos A previsão dos reis magos Até o nascimento de Jesus Provavelmente Jesus teria ali no máximo 2 anos de idade Mas interessante que alguns estudiosos Afirmam que Esses magos Vindos do oriente Provavelmente Era do povo Nabateu Ou eram os Nabateus Os Nabateus eram um povo que vivia Na península arábica Naquela época do século I Eles eram descendentes do povo Edomita Que veio da descendência de Esaú E eram mercadores A história conta que eles eram comerciantes Sabiam ali de todas as rotas comerciais Para aquela época Que era fundamental para a sua economia Era fundamental para a sua prosperidade Interessante que ao estudarmos a história Ali no primeiro século Nós podemos perceber Que haviam algumas rotas comerciais ali Que eram extremamente lucrativas E por causa da geografia Israel estava numa posição muito interessante Haviam duas rotas comerciais Que passavam exatamente ali Por Judá, por Israel Uma delas Ligava o porto ali de Gaza Em Israel Até toda a península arábica Ali Até o leste do Iêmen Outra guiava Ou englobava Do Egito Até a Ásia Menor Ali no norte Até a Síria Até o leste ali da Pérsia Duas rotas extremamente lucrativas E que o rei de Israel Teria uma importância muito grande Para quem quisesse transitar ali naquelas rotas Tendo esse conhecimento histórico Nós podemos perceber Que aqueles presentes Que aqueles magos vindos do oriente Estavam trazendo Não eram apenas ali O ouro, o incenso e a mirra Mas eram presentes diplomáticos Porque eles sabiam Que o rei de Israel Seria fundamental Para aqueles próximos anos Eles sabiam Que o próximo rei de Israel Teria a chave Daquelas rotas comerciais Eles sabiam Que o rei de Israel Que o próximo rei de Israel Seria a porta Para que eles tivessem Um futuro abençoado Aqueles magos Vindos do oriente Tinham mais fé No verdadeiro rei de Israel Do que os judeus Praticantes ali Do judaísmo Que serviam a Herodes Olha se nós já não Aprendemos uma lição tremenda Aqui com esses magos Vindos do oriente Eles sabiam Que o rei de Israel Jesus Era a porta Para a benção deles Primeira lição Que eu quero enfatizar Nessa última mensagem Jesus é a porta Das ovelhas Jesus é a porta Para a presença de Deus Jesus é a chave Para que nós sejamos Abençoados Jesus é a porta Para que você tenha Um futuro abençoado Para que você tenha Um fim de ano abençoado Em outras palavras Se você quer Ter um futuro abençoado Você precisa de Jesus Como os magos Vindos do oriente Vieram até Jesus Porque sabiam Que o rei de Israel Seria a chave Para um futuro próspero Para um futuro abençoado Que você possa ir Até Jesus Para que você tenha Um futuro abençoado Para que você tenha Um futuro próspero Como eles não eram judeus Eles não eram praticantes Do judaísmo Eles vieram Atrás de um rei E o lugar óbvio Humanamente falando Para se procurar um rei Era no palácio Do rei de Judá Do atual rei Da Judéia De Herodes Só que eles chegam Em Herodes E se nós estudarmos Um pouco ali O contexto histórico Nós sabemos Que Herodes Não era um rei Legítimo judeu Ele não era nem Judeu de nascimento Ele não tinha Legitimidade Para aquele trono Herodes não era Um bom rei Pelo contrário Era um tirano Chegou a assassinar Filhos A assassinar Sua esposa Literalmente Ali um rei Totalitário E tirano Para Israel Eles tentam Procurar o rei E eles se deparam Com o tirano Mas apesar Daquela frustração Apesar de não ter Encontrado o rei Ali no palácio Do atual rei De Israel Eles continuaram A buscar Cristo Jesus Segunda lição Que eu aprendo Com os magos Vindos do oriente Perseverem Buscar a Cristo Jesus Não parem Nas primeiras frustrações Não parem Nas suas decepções Pelo contrário Entregue suas frustrações Na mão do Senhor E continue buscando A Cristo Jesus A solução Que você precisa A benção Que você precisa Estar em Cristo Jesus Eu não sei O que você precisa Eu não sei O que você necessita Agora Mas eu tenho a certeza Que tudo o que você precisa Está em Cristo Jesus Perseverem Buscar a Cristo Jesus Não parem Nas primeiras frustrações Não deixem Não permita Que as suas decepções O impeçam De buscar a Cristo Jesus Continue a buscá-lo Interessante Que eles Procuram O rei em Jerusalém O rei não estava ali Na capital Do estado de Israel Da Judéia Daquela época Eles procuram O rei ali Em Herodes O rei não era Herodes Herodes não era legítimo Herodes era um tirano Por fim Eles vão para Belém Aquela cidade Que até então Era Era Desprezada E diante ali Do inesperado Do incerto Que eles estavam Presenciando Aprendemos mais lições Ainda com os magos Vindos do Oriente Aprendemos a lidar Com o incerto Quando o incerto Bater na sua porta Quando você não ter Não saber Ou não fazer sentido Com a situação Que você está enfrentando Ou melhor Quando o que você Está enfrentando Não fizer lógica Para você Faça o que os magos Vindos do Oriente Fizeram A Bíblia fala Que diante do incerto Eles chegaram Até onde Jesus estava E eles se prostraram E o adoraram Eles perceberam Que aquele sinal No céu Era mais do que Algo natural Eles perceberam Que aquela criança Não era simplesmente Um ser humano Mas era o próprio Deus Que havia se feito carne Quando o incerto Bater na sua porta Se você tem um futuro Aí incerto Adore ao Senhor Adore ao Senhor Faça aquilo Que há de mais certo Para um ser humano Fazer Porque fomos criados Para adorar ao Senhor A Bíblia nos ensina Que há promessas De Deus Para o adorador Sim O ser humano É muito mais beneficiado Em adorar a Deus Do que Deus Em ser adorado Se você não sabe Mais o que fazer O problema Que você está enfrentando Não faz lógica Para você Adore ao Senhor Aqueles magos Diante da incerteza Diante Ali De tudo Que eles estavam Presenciando Duas atitudes Ali Que eu aprendo Que nos ensinam A lidar com o incerto Eles adoraram E eles obedeceram Ao Senhor Eles obedeceram A palavra de Deus Porque a Bíblia fala Que após ali Eles terem adorado Ao Senhor Em sonhos Eles foram advertidos Pelo Senhor A não retornarem Pelo caminho Que vieram E eles obedeceram A voz do Senhor Se a situação Que você Está enfrentando Não faz lógica Para você Se você não Sabe o que fazer Meu irmão Obedeça O Senhor Isaías 1 Verso 19 Nos ensina Que se nós Quisermos Experimentar Os melhores frutos Dessa terra Se quisermos Nos alimentar Do melhor De Deus Precisamos Estar dispostos A obedecer O Senhor Obedeça O Senhor É comum Na vida cristã E na vida No ministério Se deparar Com algumas pessoas Que questionam A veracidade da palavra Muita gente Pergunta para mim Ah bispo Como é que você sabe Que a palavra É verdadeira Que ela nunca foi Alterada E no curso da história Eu poderia dar Muitas justificativas E muitas Boas explicações Mas a resposta Que eu gosto Dar e para mim A mais rápida E também A mais eficaz É a seguinte Quando eu me pergunto Como é que você sabe Que a palavra é verdade Eu digo É porque funciona Obedece Para você ver Da mesma forma Eu quero falar Para você A palavra de Deus É viva e eficaz A palavra de Deus É verdadeira A palavra de Deus Funciona Obedece Para você ver Obedece A palavra de Deus Porque aí você vai comer Os melhores frutos Que ela pode te oferecer Aí você vai comer Os melhores frutos Dessa terra Diante do incerto Aqueles magos Vindos do oriente Adoraram ao Senhor E obedeceram A palavra do Senhor Interessante Que Herodes Queria dar um fim Naqueles magos Herodes Queria dar um fim Ao bebê Que era o próprio Cristo Como que se o diabo Pudesse vencer Ou anular O propósito do Senhor Não Herodes Foi frustrado Nós vemos aí Nós vemos aí A história nos ensina A palavra nos ensina Que os planos De Herodes Foi frustrado Pelo contrário Jesus cresceu Nasceu Viveu Morreu por mim E por você E ressuscitou Mas a Bíblia Mas a Bíblia fala Depois que os ex-magos Adoraram ao Senhor A Bíblia fala Que Deus dá uma instrução Para eles Para que eles Não retornem Pelo caminho No qual vieram Porque se eles Voltassem Para aquele caminho Se eles voltassem Ao normal Herodes estaria ali E Herodes Tinha preparado Uma cilada Para eles Voltar pelo caminho No qual eles tinham vindo Era uma cilada Para o futuro deles E Deus traz transformação E coloca eles Num novo caminho Meu irmão Todas as vezes Que nós buscamos Ao Senhor Que nós encontramos Com Cristo Jesus Todas as vezes Que você adora Ao Senhor Tua vida é transformada Tua vida é transformada E as transformações Que vêm de Deus Não são para pior Pelo contrário As transformações Que vêm de Deus São sempre para melhor Ele nos transforma Porque ele nos livra De Herodes Das ciladas Do inimigo Ele nos transforma Porque ele quer Que nós fiquemos Cada vez mais parecidos Com ele E menos parecidos Com esse mundo Ele nos transforma Porque ele nos ama Tanto Que ele quer O melhor para nós Interessante Que nós estamos Vivendo numa época Que o mundo Ele foi meio que Virado de pernas Para o ar Há quase três anos Aí estamos lidando Com o inusitado Nossa geração Está lidando aí Com o inesperado E eu ouço Muita gente aí Querendo voltar Ao normal Voltar Até hoje Já se passaram Tanto tempo E muita gente Querendo voltar Ainda para o mundo Pré-pandemia Para o mundo Antes de toda Essa crise mundial Mas é interessante Que se os magos Voltassem Para aquele normal Pelo caminho No qual vieram Havia cilada ali Havia Herodes Querendo destruir O propósito Não Não queira voltar Para o normal Toda mudança Que vem de Deus Toda mudança Que é permitida Por Deus É para melhor Não queira voltar Para onde você estava Antes dessa crise Pelo contrário Se Deus permitiu Você entrar Numa crise É porque Ele vai trabalhar Até na crise Para te abençoar Se Deus permitiu Você entrar Numa crise É para que você Saia dela Melhor Do que você entrou Muitas vezes Deus não impede A gente Passar por momentos De vergonha Mas ele promete Que para cada vergonha Ele tem dupla porção Muitas vezes Você vai enfrentar Afrontas Mas Deus tem Uma herança Deus tem Uma vitória Adiante de você Não queira voltar Pelo caminho No qual você veio Não queira voltar Ao normal Mas queira sair Desse problema Melhor do que você Estava lá atrás Queira você sair Desse problema Melhor do que você Entrou Em nome de Jesus Se essa mensagem Falou com você Não deixa de curtir Esse vídeo De se inscrever no canal Se você ainda não fez Deixa aqui um comentário Compartilhando sobre Algo que Deus Falou com você Clica nesse botãozinho Para compartilhar Nessa setinha E compartilhe Com o máximo De pessoas possíveis Aproveite para desejar Um feliz Natal Para abençoar o Natal Desse ente querido Dessa pessoa Para que em nome de Jesus O Espírito Santo Possa encontrar Essas pessoas Nessa época de Natal E abençoá-las Em nome de Jesus Deixo para você Um feliz Natal Se você está assistindo Aí nessas vésperas De Natal Nessa época de Natal Se você está assistindo Numa outra data Eu quero te lembrar Que Jesus nasceu E esse é motivo De celebração Em todos os dias do ano Em todas as épocas do ano Jesus nos deu a vitória Nos trouxe salvação E esse é sempre o motivo de alegria Que Deus te abençoe Que Deus te abençoe Legenda por Sônia Ruberti